Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho pra vocês o que eu acho sobre as cores dos perfumes, né? Muita gente andou falando aí que os perfumes azuis realmente são muito bons, que eles concordam com meu esposo. Quem me segue há muito tempo sabe que meu esposo sempre fala, se o perfume for azul é bom. Não existe perfume azul que não seja bom. E muita gente começou a me mandar no Instagram dizendo que, Luma, comecei a reparar e realmente todos os perfumes azuis são muito gostosos. Não tem nenhum perfume azul que eu não goste, olha isso, gente. Aí eu decidi mostrar pra vocês os perfumes azuis que eu tenho na minha coleção. Eu tenho Lolita Lempica na versão antiga, que tem cheiro real de fada, o frasco é lindo. Tem resenha no canal sobre ele, tá? Na versão antiga. E também tem resenha aqui no canal, na verdade dos dois juntos, da versão antiga e da versão nova, tá? Então, não tem falando a diferença, mas os dois frascos são lindos e os dois perfumes são bem cheirosos. Esse saltinho da Cinderela que chegou há pouco tempo, gente, ele é bem baratinho, é importado. Ele tem uma saída, assim, meio light blue, mas depois vai ficando adocicado. Na minha pele ele fixou muito bem, então eu acho que vale a pena o valor, né? Até por ser um perfume importado e vende na 2M importados. Eu acho ele bem gostoso. Também tem o light blue, que vocês sabem que eu amo, que é um perfume bem praiano. Tem o light blue intense, que é o meu favorito dos light blues, porque ele puxa mais pro frutado azedinho do que pro floral, né? E tenho também o Dolce & Gabbana Light Blue Love is Love, que é famoso por ter nota de sorvete. Realmente, de todos os fantasies, o meu favorito é o Fantasy Midnight, ele é azul, um frutado muito gostoso. Eu também tenho esse aqui da Britney, que ele tem um cheiro de pós-banho maravilhoso. Ele não é tão famoso, ele se chama Curious, mas é uma delícia, o frasco é lindo. Esse Ariana Grande, gente, Claude, já não é o meu favorito não, tá? Eu acho o cheiro dele bem intenso, gosto, mas não amo. Eu prefiro os outros da Ariana Grande, mas o frasco é lindo, em formato de nuvem. Esse perfume da Moschino é um azul que não é tão bonito assim, mas o cheirinho é bem bom. É um cheirinho bem pro dia-a-dia, fresquinho, aquele cheirinho bem coringa, sabe? Esse meu aqui, gente, ele é da Katy Perry e ele já não está mais funcionando o borrifador. Mas o cheiro dele é maravilhoso, ele é muito antigo aqui na minha coleção, ele é bem docinho na vibe marshmallow. Ah, esse daqui é um perfumão sexy, afrodisíaco, da marca Rochais, se chama Bizance. Esse aqui é um dos poucos perfumes que eu conheço que realmente, gente, impactantes e não é batido. É daquele perfume que você não sente sempre por aí. Realmente, de todos esses aqui em formato da Olivia Palito, o meu favorito é esse azulzinho So Real. Acho uma delícia, dá pra usar em qualquer ocasião. Lembrando que perfume importado vocês podem comprar no site da 2M Importados. Se não achar no site, entre no grupo de encomendas e encomenda por lá. Realmente, o melhor perfume do Boticário é azul, se chama Free Hugs. Acho que eu nem vou ficar falando muito porque vocês já estão cansados de tanto me ouvir falar sobre ele. E realmente, eu amo os Macherris, mas o Macherris Jeans é o melhor de todos e ele é azul. Florata Blue não é o meu Florata favorito, mas ele é gostoso também, tanto que eu nunca fico sem. E é azul. A minha coleção da Avon tá bem pequenininha, mas tem um azulzinho aqui que se chama Doce Balanço, que inclusive saiu de linha, é uma delicinha. Da Jequity, vocês sabem que o meu favorito é o Bem Me Quer Com Magia, que por sinal é muito igual ao Fantasy Midnight. Eu acho que ele é meio verde, mas vamos considerar verde água e água a gente sempre pinta de azul, então... É azul! Percebi que na Natura eu quase não tenho perfume azul. E os que eu tenho não são meus favoritos. Da Renaudet também só tenho um azul e ele não é meu favorito. Agora, realmente, os perfumes azuis da marca Borser, no momento, têm sido os melhores pra mim. Que é esse dia de sol, que é puro cheiro de sabonete Dove, muito gostoso. Aquele cheiro de sabonete na pele prolongado, como se você tivesse acabado de sair do banho. O Gotas Refrescantes de Chuva, também é uma delícia. Sem falar que ele lembra o Enderless Love da Victoria's Secret, que é o meu favorito. E que, por sinal, o Enderless Love é azul também. Muito top! E o Cartinha de Amor, gente, que é uma delícia. Eu sempre recebo elogios com ele, já esse aqui é bem docinho. Vou citar também o Nana Neném, mas que ele não está aqui pra eu mostrar, porque eu estou usando com muita frequência. Então, ele está lá na casa de cima. Não está aqui no quarto de gravação. Esses perfumes da Marrogany são delícias demais. São azuis, mas não são meus favoritos. Para tudo que o meu perfume favorito da TB Cosméticos é, sim, azul. O Secret Summer, nossa! Ele é inspirado no Cartier Bezer Volet, que eu falo que é o maior cheiro de rica que existe no mundo. Não existe perfume com maior cheiro de riqueza do que o Cartier. E esse aqui da TB Cosméticos é igualzinho, gruda no osso. Butterfly Blue. Vamos continuar mesmo com o latido de cachorro no fundo. Da marca Nuancielo, também é bem gostoso. Eu uso bastante, principalmente em dias quentes. É uma delícia, gente. Bem fresquinho. Dá pra usar no dia a dia tranquilamente. Projeta bastante. E é um dos meus favoritos da marca. É, esse aqui acertou. Tenho dois body splash com coloração azul. Inclusive, esse daqui, Boticário, biscoito ou bolacha azul, nada a ver, né? Mas tudo bem. Os dois têm coloração azul. Tenho, gosto, mas também não são meus favoritos, não. Meus favoritos são De Leite e Bendito Cacto. E sim, gente, da marca Formando Nuvens, que é a marca que vende no Shopee, os meus favoritos são, sim, azuis. Ai, gente, que é o banho de chuveiro, que traz uma refrescância incrível pro corpo. Banho de chuva. Banho de chuva, eu digo que ele é bem assabonetado. Ele me lembra... 212 New York City. Ele me lembra Jean Paul Gaultier Classic, o tradicional. Ele vai nessa vibe assabonetado, rica, madame, sabe? E o que vocês sabem que é meu favorito, o banho de espuma, que vai numa vibe princesa. No momento, meu body splash favorito da Jiquiti é esse aqui. Amarelo, não é azul. Delicinha. Agora vamos aos body splash da Victoria's Secret. Tem muitos, né, gente? Mas o meu favorito, como eu sempre falo, é o Endless Love. Inclusive, gente, nossa, foi um custo pra eu conseguir achar esse aqui. Quando eu achei, tava caríssimo no Mercado Livre. Eu comprei mesmo assim, parcelei, mas não deixei de ter o meu Endless Love. Gente, esse cheiro aqui é um dos melhores cheiros de banho do mundo. Vou contar de novo. Uma amiga minha tava usando, eu falei, Julia, que cheiro é esse maravilhoso? A gente tava se encontrando no shopping, passeando, e o cheiro dela exalando. Aí ela, nossa, saí de casa correndo atrasada, peguei um body splash lá da minha mãe e passei. Eu só vi que era Victoria's Secret. Eu falei, ah, por quando você chegar em casa, você vai tirar foto dele pra me mandar. Pertubei a menina, até que ela me mostrou que era esse. Na época eu não tinha dinheiro pra comprar, não comprei, pertubei ela à toa. Mas aí depois, né, que melhorou um pouquinho a situation, eu fui lá e comprei esse aqui. E, gente, que cheiro incrível. E o cheiro que eu falei pra vocês, que parece, assim, que segue o mesmo caminho, é esse aqui da marca Borser, lá do Shopping, tá? Que é o Gotas Refrescantes de Chuva, por isso que eu sou tão apaixonada nele. Só que ele é perfume, não é splash. E, recentemente, eu me apaixonei por esse aqui, Rush. Gente, eu não ligava pra ele. Eu sei que ele é famosinho, né, 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 mas eu não ligava. Gente, ele abre fresco, mas depois ele vai ficando adocicado. Que cheiro incrível. Então, os meus dois body splash favoritos da Victoria's Secret são, sim, azuis. E vocês, gente, vão deixando aí pra mim nos comentários se os perfumes favoritos de vocês vão nessa vibe aqui, ó, dourada, ou os mais escuros, rosinha, ou os azuis. Deixa nos comentários pra mim. Meu esposo, com certeza, ia responder azul. Se for pra comprar algum perfume no escuro, com certeza ele vai escolher um perfume azul. E já que ele fala tanto de perfume azul, vamos mostrar os dele. Esse polo blue aqui é um polo blue diferente, mas é azul. O Dolce & Gabbana Light Blue é um dos favoritos dele. Não é azul, mas a tampa é, então parece que é azul. Ele é simplesmente apaixonado nesse aqui, ó, Camaro Azul, que eu dei de presente a ele quando ele passou na autoescola. E vamos com latidos de cachorro mesmo assim. Vocês falam que não incomoda, então eu vou acreditar em vocês. Outro polo blue, só que esse aqui é o Gold Blend Eau de Parfum. Só tem um restinho. Ele também ama esse fórum aqui, foi bem baratinho, acho que eu comprei na Riachuelo, e ele é azul. Os Calvin Klein favoritos dele, dá pra perceber, né? São esses dois aqui, Summer, Calvin Klein e One Summer. Aí às vezes eu fico meio na dúvida se é azul ou verde, mas eu acho que é azul. Percebam que ele não joga nem o frasco fora. O perfume favorito da vida dele é esse aqui, ó, Locans Intense. Eu tento achar pra presenteá-lo, inclusive quando a gente noivou eu dei um de presente a ele. E ó, esse aqui tá sem nada. Ele só guardou o frasco. Se alguém conhecer algum perfume parecido com esse, me avisa, por favor. É o favorito dele. E é azul, meio roxo, mas é azul. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.